Bom pessoal, então veja que está funcionando perfeitamente aqui no nosso ambiente web. Só que claro, estou aqui em um localhost. Se você instalar isso aqui lá no teu servidor, lá na web, que nem a gente já vem fazendo aí nas nossas aulas, certo? Deixa eu acessar aqui a minha conta, administrador. Vamos acessar lá o nosso servidor online, lá na Amazon, nosso Windows Server. A gente pode estar copiando lá e vocês vão ver que ele vai funcionar. Só que claro, eu tenho que fazer uma pequena mudançazinha, porque eu vou ter que inserir então o meu endereço IP desse servidor aqui dentro do nosso HTSP Service. Veja que estou aqui, veja que esse aqui é o exemplo anterior, ainda que ainda estava ativo. Vamos desativar ele aqui. Vamos fechar esse servidor aqui e vamos fazer o seguinte. Para que isso aqui funcione, então, a gente vai ter que pegar o meu container, esse HTTP Service, e aqui onde diz localhost aqui, onde está aqui o localhost, a gente simplesmente vai colocar esse cara aqui, esse endereço aqui, certo? Então vamos, ok, vamos salvar isso aqui. Vamos dar um build aqui nele. Ok? Ou seja, ele criou aqui o meu executável. Se a gente acessar aqui então a pastinha dele, veja que agora, 6 horas e 10 minutos, ele criou esse cara aqui, tá ok? Vamos copiar isso aqui então, nesse pastinha aqui, debug, copiar. Vamos colocar lá no servidor aqui. Ok? Está copiando aqui e a gente já vai poder estar testando aqui direto do servidor. Então, enquanto ele está copiando, vamos agilizar aqui o tempo. Então aqui, o que vai mudar? O que vai mudar é que esse, em vez de ser localhost, vai ser esse endereço que está aqui. Ctrl C, já vamos colocar ele aqui nesse endereço aqui. Ctrl V. E aí, esse cara aqui é que você iria estar disponibilizando aí para todos os seus clientes. Ok? Vejo que esse soma 1 aqui, obviamente que agora, nesse momento, ele não está funcionando. Eu nem sei se ele já terminou de copiar. Ainda falta um pouquinho para copiar. Depois que ele terminar de copiar, então a gente vai rodar o servidor, vamos ativar. E aí sim, a gente vai poder estar testando. Pessoal, vejam, isso aqui é um mundo que está se abrindo nas suas mãos. É uma gama de possibilidades e recursos que é inacreditável. Então, basta você realmente aproveitar isso tudo que você vai aprender demais e você vai ter muita coisa que você poderá fazer. Ok? Então aqui eu só vou renomear aqui para JSON e REST, só para ficar mais fácil de a gente estar diferenciando aqui os projetos. Ok? Vamos ativar o servidor. Beleza, ativou. Ok? Está rodando o nosso servidor. Aqui, vamos vir aqui. E agora vamos testar. Opa, sumiu aqui o nosso código aqui. Vamos agora sim dar um Enter aqui. Ó, beleza. Veja, pessoal, que lá no nosso servidor, certo? Isso aqui tudo é do servidor. Se eu passar aqui um soma 1 aqui, ó. O soma, só o soma, né? Passar os dois números aqui, 8 e 9, certo? Eu tenho aqui 17. Ok? Se eu passar aqui qualquer outra coisa que eu tenho lá, que eu já não lembro mais o que eu tenho aqui, dentro do meu métodos aqui, F12. Ah, nós temos aqui, ó. Ah, o mostrar texto. E o mostrar texto 1. Ok, vamos lá. Vamos testar isso, então. Então, temos aqui o mostrar texto. Mostrar texto. Ele vai mostrar aqui o professor Nerineitsky. E mostrar texto 1. Nerizom aqui, indo comparando. Beleza. Pessoal, vejam que isso aqui já é o meu servidor web, certo? Isso aqui já é o meu servidor que está lá na Amazon, que está lá. Poderia ser qualquer outro servidor. Se eu simplesmente desativar ele aqui, ó. Vamos desativar aqui ele. Ó, pronto. O meu servidor está parado lá na Amazon. Agora, se você vai tentar fazer isso aqui de novo, ele já não vai funcionar. Tá ok? Vamos ativar de novo ele. Ele já vai funcionar aqui. Beleza. Lá na Amazon. Ó, eu vejo que até eu ativei lá, ele já rodou aqui e já está funcionando. Beleza? Show de bola, pessoal. Aproveita isso aqui que é fantástico. Até mais e tchau.